O Campo e Lavoura deste domingo dá as dicas de como tornar a carne de cordeiro ainda mais saborosa. E você vai aprender um prato delicioso, lasanha de cordeiro. E mais, o Campo e Lavoura acompanha a colheita de alho que está começando no estado. É neste domingo, 7 e 15 da manhã. Oferecimento Vigilância Pedroso. Cozinha sob medida Eboniarte. Churrascaria Galpão Crioulo e Nazale Móvel.